Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mila Zestai mais um, Amados Livros. Eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo meio diferente, falar sobre um conto, eu não costumo falar sobre conto, mas tô com vocês. E de uma proposta que é o Clube de Associações da Editora Uixt, que é a Sociedade das Elíquias Literárias. Mas no meio dessa pandemia que a gente tá vivendo, tá meio impossível algumas editoras lançarem livros, continuar, para a logística, ainda mais editoras menores. Então a Editora Uixt adiantou um projeto que eles teriam mais pra frente, que é um projeto de assinaturas de contos digitais. E botou no ar no cartaz. As metas dos contos, digamos assim, com essa assinatura bem baixinho, o primeiro plano é R$8,00, então é o valor de um e-book que você paga. E você pode colaborar com mais, óbvio. E a primeira meta era um conto, a gente disse segunda meta, era um conto mais uma ilustração, então a gente, além de todos os capistas, tradutores e afins, ainda daremos emprego ao ilustrador. E o terceiro conto que é bater na meta, a partir do mês que bater a meta, se conseguir manter, vai ser um livro, né, um e-book também, pra gente, daqui a três meses. E o primeiro conto foi o Resgate do Cacique Vermelho, do Paul Hellen, um livro de, um conto de 1907. Gente, eu ri tanto com esse conto, tanto, que vocês não têm ideia do quanto eu ri com esse conto. A primeira coisa que eu pensei é que, assim, dois caras estão precisando de dinheiro e resolvem sequestrar um garotinho da cidade pequena. E aí eles sequestram esse menino e tal. Só que o menino é uma praga. O menino é uma praga. Sabe uma praga? Aquelas crianças que você quer torcer ou que eles vão se matar e entregar pro chá e falar, toma esse infeliz de volta. Sabe o que ninguém suporta coisa? É esse menino aqui. Gente, ele sofreu tanto. Depois que o Bill, que é um dos sequestradores, ele sofreu tanto, tanto. Eu filendo, rindo, ficando com pena. E, assim, todas as ações me lembraram bastante do Picapau, do Picapau clássico. O quanto ele é perturbado, o quanto a gente acha que ele foi embora e ele voltou. E foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele é um continho rápido. É um conto, óbvio. Então, eu li numa noite, eu tava assim meio pra baixo. Falei, vou pegar esse conto, vou ler. Tinha acabado de receber. E foi divertidíssimo, divertíssimo. Super recomendo pra todo mundo. Foi o primeiro conto da sociedade, das línguas literárias. E, junto com ele, a gente recebeu também o e-book da antologia do Hospital de Moscova. Eu já comecei a ler, eu li o primeiro conto, só. Vou ler o restante. Vou fazer um vídeo pra vocês quando eu terminar sobre minha opinião sobre antologia. Mas esse conto aqui foi sensacional. E eu não vejo a hora de chegar a maio pra ver qual será o próximo conto. Porque, assim, eu gostei muito da ideia de ter contos surpresas, contos raros. São contos que eu não iria em outro local, porque eu não encontraria. E, talvez, pra comprar uma antologia, não sei, ficaria muito feliz. E eu adorei. Então, vai lá. Eu vou deixar o link do cartaz e me dar a campanha da assinatura aqui no box. E, se der, nos cartas também. Clica, assina. Vale super, super, super a pena. Porque esse conto é sensacional. Então, é isso. Essa foi a dica rápida de hoje. Falar sobre as sociedades línguas literárias e do conto. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você tá participando também desse projeto de assinatura. Se você já faz parte da sociedade com a gente. Se você já leu o conto, me conta o que você achou. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí. Vem fazer parte aqui dessa família magna. Meio flopada, mas... Vida que segue. Uma família perfeita. E, se gostou do vídeo, dê um joinha. E é isso. Eu tô muito empolgada. Eu quero participar do inteiro. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.